Após dois dias sem funcionar devido ao feriado de carnaval, até que o movimento foi tranquilo nesta loteria, localizada no bairro Praça 14. Ivone foi fazer a fezinha no lugar do filho. Nossa, mas ele pede pra me jogar porque ele não tem muito tempo de vir. E eu também faço de vez em quando também uma fezinha. A Mega Sena acumulou pela sexta vez e o prêmio dessa quinta-feira chega aos 57 milhões de reais. No último concurso realizado no sábado, ninguém acertou as seis dezenas. E agora, com a nova oportunidade, o que resta é continuar tentando. A gente sempre tenta, né? O brasileiro é sempre esperançoso de conseguir alguma coisa numa loteria. E a gente tá batalhando aí pra dar certo, ter a sorte de ganhar. E o Marcondes já sabe muito bem onde investir o dinheiro. Aí é comprar terra, terra e gado, que é uma coisa que sempre valoriza, né? Aí tem essa hora de investir por aí. Seu Aldemir também aproveitou o dia para garantir a aposta. Rapaz, eu sempre jogo. É pra ver se sai um dinheirinho, que é pra melhorar a situação, né? E aí tá o pessoal da família, o pessoal de casa. As apostas podem ser feitas até esta quinta-feira, às seis da noite, no horário de Manaus, em casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta mínima custa R$ 4,50. E aí, vai tentar a sorte?